Fala pessoal, aqui é o Chapo, sejam bem-vindos a mais Castelo da Vânia, o Curse da Escuridão Estamos aqui no Garibaldo ainda, eu posso subir, eu posso ir pra lá pra baixo Eu acho que eu... não sei se eu... pera aí, qual que é o caminho pra lá pra baixo primeiro? Acho que é pra cá, vamos fazer esse caminho aqui primeiramente Eu lembro que aqui tem um chefe opcional, só que eu acho que eu não... eu não... eu não preciso ir aqui agora contra ele Mas eu não lembro muito bem, ué, eu lembro que você tem um negócio legal pra gente roubar Mas eu não lembro como é que a gente rouba e eu acabei de destruir você também, então sei lá Acho que tem que esperar ele fazer o ataque dele, né? Se eu não me engano Mas já estamos batendo nele, mas é, estamos de volta com... ah, é, esse negócio, Vê do Cavaleiro Ah, e aqui é só flimem, aqui é só flimem, só flimem, só flimem, não precisa, não precisa, não precisa Tá, ali a gente já acessou E aparentemente tem quatro portas Quatro portas não, mas quatro acessos nessa parte da... das portas aqui Primeiramente... e outra, eu tenho que ver o que o Vê do Cavaleiro fez, aliás Preciso ver isso Depois, tá, vamos aqui pro meião Não tem nada da... ré Dá pra... mas só os... os cachorrinhos aqui Mas eles não estão deixando nada de bom pra mim, então vambora Tá, tem uma porta aqui Eu lembro que... de duas, uma É que, como eu disse, eu não lembro muito bem De todas as áreas É esse cara aqui, isso Pega! Vê a Sagrada, boa Era isso que a gente queria E eu acabei de esquecer de ver Eu falei que eu ia ver e não vi, né? Uh, já tá dando as bundadas já Vou fazer... eu esqueci de ver e não vi Que eu ia fazer armas novas Com mais alumínio Cadê o rapaz? Vem aqui, rapaz Sim, porque aqui, ó Se eu não me engano, a gente Tem que passar por baixo Nessa parede aqui Então tipo, cadê o... Ó, o Cavaleiro já foi Tá, vamos lá Nós podemos combinar coisas novas Primeiramente Vê a do Cavaleiro com uma espada curta Vamos lá Sveihander Sensacional Uma lança Também preciso de Vê a Sagrada e Vê a do Cavaleiro Ok E tem um especial... não, um capacete Que eu também preciso de Vê de Cavaleiro Ok Então meio que eu gastei tudo na Vê Render, né? Tá bom Vê Render é uma arma grande Ela é uma arma grande, porém pesada, né? É, vamos tentar Vamos tentar Porque, teoricamente, ela dá mais dano E agora a gente tem que tentar roubar mais dos... Dos menininhos A gente junta ali já E já vê o que tem de bom Ok, na cambalhota Olá Senhores É Essa aqui é mais ou menos Tá, tem um caminho pra cá Só É que é só mais pra acessar, né? E eu tô vendo que eu acho que eu vou ter que voltar pra lá Porque eu acho que o caminho certo não é ali Mas tudo bem Vamos já fazer isso aqui Como a gente já tá aqui mesmo, né? Tem porquê Já tá aqui mesmo Oi, amigo Não, não bate nele não, doido Deixa ele, deixa ele fazer o negócio dele Eu quero roubá-lo Eu quero roubá-lo Vem aqui, tio Vem aqui, tio Faz seus negócios aí Faz seu negócio, faz seu negócio Isso Esse negócio Esse negócio Isso, faz, faz, faz Peguei E essa grada Boa Pois é, uma coisa muito importante É você roubar As coisas Dos inimigos Tá, vambora Tá, aqui é só a gente pegar mapa Bora Deixa ali o flimei Sim Pois é, até então a gente só deu duas voltinhas aqui Vambora Porque se eu não me engano É, eu devia ter marcado Aquele save Com o ticket Porque eu já voltava por ele, né? Seria muito melhor Tudo bem Ah, oi, amigo Você é um amigo diferente, né? Eu posso marcar esse save aqui Uma boa ideia Tchurutu Que você dropou nada? Não dropou nada, não, tio Mestre Relâmpago Que porcaria é essa? Bom, Mestre Relâmpago Ah, vai, Ender É muito devagar Eu tô batendo em tudo Menos do Ok É, eu tô batendo em todos Menos do que eu preciso bater, né? Tchurutu Tá, deixa pra lá Tira esse negócio daqui Deixa eu fazer Uma lança Não, pera Eu quero fazer o Capacete Que eu vou aumentar a minha defesa Capacete galo Ok Eu posso fazer a lança ainda? Não, não posso mais, né? Tá, equipa Capacete galo É melhor E equipa Volta pra clava Pelo menos ela bate mais rápido Eu quero só entrar nessa sala aqui, tio Dá licença Dá licença Dá licença Só quero entrar nessa sala Dá licença Tá vendo muita confusão A sala tá no meio da batalha Dá licença, obrigado Olha Pronto É isso que eu queria desde o começo Muito bem Eu vi que tem os Uns dois Uns dois Uns dois rapazes ali Só acertar os cachorros primeiro Senhores Senhores Os senhores estão Elascados Vem aqui O que você faz? O que você faz? Você faz? Como que eu faço pra roubar o senhor? Como é que eu faço pro senhor Ser roubável? Não sei Não sei Ele não deixou Opa, tem outro Não sei Ele não deixou Quero saber o que você tem, filho Porque a coisa que eu não fazia No meu outro No meu outro jogatino Era roubar muitos inimigos Só que tipo Olha só Você tem que esperar Tem que ficar esperando Ele entrar Na linha do Do roubo É tipo Que demora Você fala Deixa pra lá, entendeu? Mais fácil Vamos Opa Tem mais inimigo Ah, você eu gosto Você eu gosto Você eu gosto Vem aqui, vem aqui Ah, droga Cadê, rapaz? Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Ah, bodega Peraí Tem muitos Tem muitos Peraí Calma Deixar um só, né? Deixar um só Que isso é importante Boa, amigo Peguei Boa Ok, dropou uma outra Veia do cavaleiro aqui Pera Tá, acho que Eu deixei justamente O último que eu já roubei, né? Otimamente Tá o senhor agora Me dê Me dê Vem aqui Ele atacou lá Ele tá atacando muito Dao, né? Faz o seu Suas paradas aí Faz as paradas aí Isso, venha E Ah Droga Tá bom, deixa pra lá Se lasque só Muito bem Foi bom Não Mas Ah Evocar Eu ia falar Como é que eu troco de Vem aí Como é que eu troco de De personagem Aqui Vem aqui Preciso que você abra Essa Caixa Pra ver o que tem aqui Tetro Uh Ferramenta Ceremonial Ele tá Fala Usado Pra rituais Existem as formas Ok Hum Bom, temos mais espadas Memória antiga Memória selvagem Ok Nós temos Uma espada de bambu Ok Machado Eu tinha um machado Com a memória antiga É um gano Tá Pra gano Eu preciso de espada curta Espada curta Eu posso fazer Ótimo 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 Tá Tínhamos o peitoral Também Que eu já gastei A memória antiga Muito bem Pra mim Parabéns Punho Acho que tudo usava A memória antiga Né Ferramenta Ceremonial Espírito Fuge Vê a Sagrada Vida Cavaleiro Vixe Mas lança O que ele ia fazer lança O que ele ia fazer Esse negócio aqui Tá Posso fazer um gano Aqui Só de brinks Eu quero fazer mais machados Né Eu preciso de uma memória antiga O que ele ia gastar Fazendo lança Eu não Eu não sou de usar lança Vamos 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 Seguir Vamos seguir Vamos seguir Eu não sou de usar lança Mas vamos seguir Vamos seguir a vida Eu vi que aqui Eu tava meio que É Meio que Overpower Por essa turma aqui Ainda não Tentar Tentar achar mais memória antiga Acho que foi desses caras Que veio a memória antiga Se eu não me engano Foi desses caras aqui Ah Por que você tá defendendo Menino Não tá atacando Acho que ele tá sem Tá sem MP Vem aqui Para de correr Pra lá e pra cá Ótimo Nível Mais Tu 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 Ok Vai aparecer mais alguém Mais alguém Mais alguém Não Tô indo pro lado Certão Mas como eu disse Se eu não me engano Tô indo pro lado errado Mas eu não Não ligo no momento Porque a gente Tá explorando Esse jogo é muito Exploração Vocês sabem disso Oxe Tem alguém Tem alguém curando A turma aqui Tem alguém curando Essa turma Eu vi isso Eu vi uma leve Uma leve É Olha lá Tem um maguinho Safado em algum lugar Ali o maguinho Safado Maguinho Safado Já era Nosso senhor Tá tomando Uma piaba Em tio Ô amigo Vem aqui Vem aqui Vem aqui Eu também Tô tomando Uma piaba Né meu amigo Também tô apoiando Que Cê é louco Né Eu não tô acertando Ninguém Por que Que dança Dança russa Ô amigo Você pode me ajudar Por favor Eu lembro que Essa parte Era uma Uma puta Memória antiga Vamos lá Memória antiga Espada Qual que Eu preciso Preciso de uma espada Curta Eu tenho uma espada Curta Espada curta Agora eu posso fazer Mais uma espada Nova Yes Ada Ok Tá Ada Você é melhor Você é mais Fraca Sério Você é mais fraca Do que eu já tenho Nunca mais faço Espadas 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 De novo Gastei todas As bodegas Que eu tinha Agora Né Tá Eu preciso De um Gano Ah Dá pra fazer Isso aqui Ainda Tem bastante Brunze Ainda Um Gano E aí dá pra A gente fazer Um Porrete Literalmente Um Porrete Boa Tá Eu preciso De um Gano Na memória Antiga Aqui Também Tá Eu fiz Literalmente Um Porrete Que é Também Mais Fraco Deio Isso Deu muito Isso Ok Mais uma Memória Antiga Tô pegando Armas Mais fracas Do que eu já Tinha Como isso é Possível Eu não sei Ah Oi Amigo Você não é um amigo Muito amigo Né amigo Eu queria muito te acertar Amigo Só que eu não tô conseguindo te acertar Né amigo Isso Bonito Obrigado Eu tô vendo que tem Parece que um save Aqui perto Então Não estou tão Assim Preocupado Eu acho Deveria estar Com certeza Uh Defesa boa Só que ainda assim Tô apanhando Feito Ah Oi Oi O senhor já era O senhor Dá um ataque Caramba Eu tô apanhando Bonito aqui Dessa turma Espero que seja Um save É um É um save Parece ser um save É um save Boa Tá O que eu vou fazer Eu vou registrar Esse local Sim Registra E vamos salvar Vamos salvar Um monte de BGB Que a gente já Já passou por lá Muito bem Salvando-nos Vamos ver o que mais Tem por abaixo Aqui Se não A gente só Só explora Mesmo Deixa eu ver Onde é que eu tô Tá Que Se eu não me engano É por aqui Tá Silêncio Na Não Já deu Outra música Será que eu tô indo Pro lado certo Não sei agora Mas Você quer a descida Não sei mais nada O amigo Apareceu um Um bicho diferente Espírito Fuge Boa Oi amigo Ai não Inimigos voadores Eu odeio inimigos voadores Esse jogo aqui Que é a desgraça Acertá-los Literalmente É a desgraça Acertá-los Quem que é você Meu irmão Eu odeio Enfrentar inimigos voadores Bom Mas ele já foi Pelo jeito Né É Tá Temos dois caminhos Uma porta Uma porta secreta Eu quero a porta secreta Porta secreta Primeiramente Com certeza Vão se juntar Né Mas E dançando Ai Aquele momento Que era pra roubá-lo Mas é Tipo É muito ruim Ah Ótimo Peguei um rosário Mas parece que Não Eu vou falar Parece que não matou O bichinho ali Ok Ok Acredito que eu vou voltar Por ali Que seja O caminho De retorno Aquele Quem mais Tá aqui Oxi Ah Tem você Olá Senhor Obrigado Senhor Tá Venha maguinhos Primeira noite Magui número 1 Magui número 2 Quase Roubei o magui número 2 Ali Tá Exatamente Era só a junção Aqui Pra lá Tá Pra lá Continuidade Pra cair a junção Beleza Vamos fazer a junção Apenas Rapidamente Já era Tem Não tem Ótimo Tchau Tem Não tem Ótimo Tchau Mas tem segredo Não tem segredo Tá bom Bora Eu acho que no fim Eu vim pro caminho Sai de espadas Vamos lá Espada Espada Fantasma Qual é a sua graça Senhor espada Fantasma O senhor deve ter um jeito de roubar também né Mas é não é espada Fantasma Ele é literalmente um fantasma Eu tô enxergando ele aqui Ou você me dá ver do cavaleiro também Ótimo Tá Tá dando pra combinar coisas Não tá não né Tá Eu preciso de um gano Pra fazer isso daqui Tá Então vamos fazer uma espada curta Preciso de bronze também de novo né Preciso de um gano Possivelmente isso aqui vai ser mais fraco De tudo Porque tá antes né É uma bulova Ok As lanças Eu tenho três vias sagradas E um dung Tá Vamos ver o que que isso aqui faz Lança Uma lança Literalmente é uma lança Só isso que eu tenho a dizer Ferramenta cerimonial Não tem punho Eu não sou muito dos punhos também viu Punho metálico Alumínio e bronze Punho metálico Eu tinha dois já Preciso de uma memória antiga Ops Peitoral Preciso de Uma memória antiga Tá Lança Viu só nada é mais forte A bulova é melhor Tá A bulova é melhor Vamos ver como que é essa bulova A lentidão Do satanás Só isso que eu tenho a dizer É uma lentidão O senhor bulova O senhor tira quanto? Cinquenta e sete Cinquenta e sete Não sei se tá compensando muito bem não viu Opa O senhor fez a magia Pega 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 filho Por que que não pegou? Oxi Tá Cinquenta e sete Devagar desse jeito Não obrigado Minha clava Minha clava tá com Forte e dois Tá bom Vai tirar trinta e sete Mas tá bom Ainda assim Aí é boa garotinho Isso aí Ataque de modo rítmico Contra esse rapaz Também Mais uma passagem Opa 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 Senhor 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 O outro senhor Eu queria Eu não sei mudar a mira Esqueci como é que muda a mira Isso Opa Como é que muda a mira Isso Pega Pega rapaz Dois mil urros Uau São muitos urros Amigo Dá licença Amigo Dá licença Tá Tá atirando Quarenta e um Ou tá atirando Cinquenta e sete Só que é mais rápido Poção grande Tá Só que isso aqui é mais rápido Eu vejo a velocidade Tá Você só tem dois mil urros Então não ligo muito mais pra vocês Opa Acabou meu Meu amigo ali Meu amigo tá meio na Tá meio na Nas paradas Meio ruim ali Calma Ok Senhor Obrigado Ae Boa Se eu tivesse um ataque mais fortinho Eu consigo Tirar bem dele até Então tem nenhum Coisinho pra mim não Nenhum coisinho Nenhum coisinho Ok Ah tá Tem mais um save aqui pra frente Tu 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 Só pra gente ver uma coisa O chefe aqui Ah o chefe aqui Tá eu vim pro caminho certo Então Eu não fui explorar o 2F Desse lugar Ah que pena Eu não lembro o que tem lá 2F Mas Eu vejo vocês Eu poderia registrar Esse lugar Eu vou pensar o que eu vou fazer Mas Eu vejo vocês no próximo episódio De Castelo da Vanya Curse of Darkness Onde nós vamos talvez para o chefe Outra vez explorar mais desse lugar Então eu vejo vocês lá Obrigado por assistirem Valeu e falows Tchau 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 Tchau